Provavelmente você utiliza algum meio de transporte, como carro, bicicleta, ônibus ou metrô, nos seus deslocamentos diários para o trabalho, para a escola, para a faculdade e para atividades de lazer, certo? Você já pensou como seria a sua vida se eles não existissem ou fossem diferentes de como são agora? Mobilidade urbana no Brasil. Eu sou a Paola e esse é o Tema de Redação de hoje. A gente pode entender mobilidade urbana como a facilidade de deslocamento de pessoas e também de produtos, bens, serviços. Enfim, coisas que ajudem a desenvolver atividades econômicas. E para que esses deslocamentos sejam efetivos, a gente vai precisar sim de veículos motorizados ou não e também vai depender da qualidade das vias e das calçadas. Só que atualmente esse tipo de deslocamento, ou seja, a mobilidade urbana de forma geral no Brasil é bastante prejudicada. Em agosto de 2018, em uma audiência pública, a Comissão Senado do Futuro apontou que o problema de mobilidade nas grandes cidades é o principal desafio para permitir que a população tenha uma qualidade de vida melhor. Segundo eles, moradores de regiões metropolitanas gastam até 4 horas diárias nos deslocamentos do trabalho para casa. E a gente pode dizer que esse tipo de problemática de tempo de deslocamento entre cidades é oriundo da falta de planejamento e da falta de investimento em planejamento com o crescimento das cidades, com o crescimento populacional que aconteceu há alguns séculos atrás. As cidades não eram planejadas, por exemplo, para comportar a grande quantidade de automóveis que a gente utiliza. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver a estrutura da Avenida Central do Rio de Janeiro. Uma avenida bem larga e com um foco de circulação em pedestres. Atualmente, essa é a Avenida Rio Branco e o seu foco não é mais nos pedestres, mas sim nos transportes motorizados. Com o grande crescimento da produção de carros e também as facilidades de adquirir um veículo, o automóvel acabou se tornando o principal meio de transporte. Cidades como São Paulo, por exemplo, enfrentam diariamente grandes congestionamentos em função do grande número de automóveis nas ruas, que muitas vezes são ocupados por apenas um passageiro. Outro grande problema de mobilidade é a descentralização das atividades. O que acontece? As pessoas que trabalham nos centros urbanos não necessariamente residem lá. Então, acontece todo dia aquele deslocamento para que esses centros funcionem. E isso acontece muitas vezes por falta de planejamento das cidades. E essa descentralização é muito problemática porque as pessoas precisam se deslocar por grandes distâncias para fazerem atividades básicas da sua vida, ou seja, ir ao supermercado, ir à farmácia, atividades de lazer. Enquanto que se essas atividades estivessem mais próximas, não precisaria usar um deslocamento motorizado, por exemplo. Quanto menos transporte motorizado as pessoas precisarem usar, melhor é a mobilidade do lugar. Pensando nessas problemáticas, a Universidade Corporativa do Transporte, a OCT, criou oito princípios para desenvolver os transportes nas cidades. Então a gente vai ter ali caminhar, pedalar, conectar. Então, interligar as redes de transporte para facilitar o deslocamento das pessoas que vêm de regiões mais longínquas. Melhorar o transporte público, para que assim as pessoas utilizem mais ele. Misturar, ou seja, criar lugares que tenham vários tipos de comércios. Então que tenham lojas, farmácias, supermercados, para que as pessoas não precisem se deslocar tanto. Adensar, ou seja, fazer com que os lugares sejam mais seguros. Então eu estou esperando o meu ônibus na parada e por ali tem um comércio. Então vou me sentir mais segura porque tem uma circulação de pessoas. Depois, compactar, ou seja, reorganizar a cidade de forma que as pessoas precisem fazer deslocamentos menores. E por último, mudar. Então promover para que as pessoas mudem os hábitos delas e utilizem cada vez mais transporte público e menos veículos motorizados individuais. Então, quando vocês forem escrever uma redação sobre mobilidade urbana, além daquela boa e velha pesquisa sobre o tema, para elencar tópicos que possam contribuir para os argumentos de vocês, é muito importante pensar em como melhorar essa situação. E é importante pensar também que a mobilidade urbana é um tema muito amplo. Então tomem cuidado para não fugir muito e criar alternativas que sejam um pouco longe do que vocês escreveram no texto. Então é importante pensar em mudanças e intervenções, além das que a gente já falou, que promovam, por exemplo, a descentralização de ofertas de emprego, para que as pessoas não precisem fazer grandes deslocamentos para trabalhar. Também pensar na ampliação de transportes, como o uso de metrô ou também o uso de redes fluviais para transporte de bens, alimentos, enfim. E principalmente pensar nesses centros urbanos com atividades diversificadas. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre mobilidade urbana e esse tema de redação já está disponível em aulalivre.net com todas as referências do que eu falei aqui. E se vocês gostaram desse vídeo, aqui do lado vão ter outros dois temas de redação que também podem interessar vocês. Certo? Até a próxima. Tchau, tchau.